Bom, o legal nesse tipo de treinamento é que cada luta exige um tipo diferente de condicionamento físico. Sim. Por exemplo, no jiu-jitsu, você tem que ter muita concentração e usar um pouco de força. Agora na capoeira é diferente, você tem que ter um pouco de molejo, equilíbrio. No boxe estalandês, não. Aí você tem que ter precisão e flexibilidade. E você se sente preparado pra tudo isso? Não, eu acho que eu já tô com uma variação de golpes bem diversificada, sabe? O Serginho é um excelente tru-treinador. E além de manjar muito de vale-tudo, ele não me dá moleza. Ele não larga no meu pé. Eu tô respirando o vale-tudo há dois meses, vinte e quatro horas por dia. Tá bom, Romão. Acho que já tá legal. Obrigada. Agora, cá entre nós, não sei não, eu tô te achando assim meio desanimado. É cansaço, né? Sabe como é que é treinamento? Ou será aquela velha teoria do Serginho Rota de manter as namoradas bem longe? Não, eu acho que é ansiedade mesmo. Eu vejo que eu tenho tanta coisa pra aprender, só que agora é tarde. Bom, ainda bem que tá chegando a hora, né? É. E o Serginho, com esse lance de lotar, ele me passou uma dieta também bem equilibrada. Então você não pode fugir. Você não pode fugir dessa regra. Então é um treinamento bem específico, intenso, pra coisa. Porque o pessoal é casca grossa pra caramba. E aí Tchau. 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 Só nós dois e longe daquela maluca da Doris. Olha, mas vamos logo antes que ela escute ou apareça por aqui querendo comer morango com maionese. Vamos lá na outra. Amiguíssima Maribel Lamar. Venho por meio desta... Assinado Doris Simões de Andrade. Dona... Não, dona. Demite, dona de demite. Diretora... Diretora. Presidente. Dá uma olhada.